Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, entrando pra você mais um vídeo. É o seguinte pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no mais um mapa do SkyRoyce, né? Meu Deus do céu, o server deu uma alagada, mas voltou, beleza? E pessoal, a gente caiu aqui no mapa do Ice, né? Ice é Ice que rima com Factions Ice, tá ligado? E é isso pessoal, beleza, vamos roxar aqui pro Fist, boa? Pra gente pegar todos os itens antes dos caras, né? Beleza, dá aquela olhada pra ver se o maluco não vai tacar nada na gente. Caraca velho, ele tá me mirando com arco e flecha, mas eu fui mais rápido pessoal. E beleza, agora eu vou colocar essa botinha aqui de boa. E caraca, se desgraçado vai ficar me tacando flecha, eu vou tacar nele também galera. Beleza né, vai morrer na flechada parceiro. Acertei duas, meu Deus, errei essa. Caraca velho, meu Deus do céu, acerta, acerta a TG, acerta a TG. Beleza pessoal, acertei mais uma. Meu Deus, caraca velho, o maluco tá parado, tô errando flecha galera. Ah mano, eu sou muito ruim, tchau, tchau, tchau parceiro. Meu Deus do céu, aqui o maluco aqui galera. Caraca velho, mano, eu não tô conseguindo acertar o maluco, o que que é isso? O que que é isso velho? O que que é isso? Mano, o que que foi isso? Caraca velho. Mano, você vira que eu li velho? Caraca, eu não tava conseguindo acertar o maluco, eu tava mirando nele. Caraca, que doideira velho. Tá galera, mas enfim, eu não entendi absolutamente nada agora né, mas fazer o que né, vamos pra próxima partida. Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver. E manos, alguém aí nos comentários pode me dizer o que que aconteceu na última partida velho. Caraca velho, vocês viram que eu tava me mirando no cara, eu não conseguia bater nele velho. Não é possível, só ele tava conseguindo me bater velho. Caraca, que doideira galera, que bug da desgraça mano. Tá pessoal, mas enfim, fazer o que né. É, esse daqui é um servidor e de vez em quando ele dá uma bugada mesmo. Mas enfim, vamos rushar aqui, vamos ver se nessa partida aqui não buga nenhum né. E beleza, vamos lá. Vamos tentar pegar as coisas aqui de boa. Beleza, a gente já sai daqui já, que o maluco já tá vindo que nem um monstro pra trás de mim, que eu já tô ligado já. Beleza, a gente já vem aqui já, já mata ele de boa. Meu Deus, caraca velho, minhas paradas tem um espero que foi mesmo gente galera, que bom. Meu Deus, caraca, cadê o maluco? Maluco, maluco, meu Deus, morre parceiro. Caraca velho. Tá galera, consegui matar o maluco de boa né. Beleza. Na real eu tava meio perdido né, não sabia onde o maluco tava. Mas enfim, acabou que a gente ganhou ele né. E beleza, a gente vem aqui ó. Já come um pouquinho aqui. Já mete o pé daqui parceiro, depois eu te busco. Ó, se tu me tá com a flechada eu ia te buscar agora parceiro. Tá, eu vou aproveitar e pegar. Caraca, mano. Tá suspeito de hack galera, vocês viram como é que ele colocou o bloco rápido aqui velho. Tá, mas enfim. Vamos matar esse maluco aqui de boa já galera. Meu Deus do céu. Caraca velho. Que que foi isso? Meu Deus. Caraca, não, 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 não. Galera eu vou morrer. Galera eu vou morrer. Eu vou morrer aqui galera. Caraca mano. Meu Deus. Não, 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 não. Bloco, 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 bloco. Caraca velho. Quase que eu morro ali galera. Meu Deus do céu. Vou voer dando o pé daqui velho. Caraca, manos. Caraca, quase que eu morro. Não, 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 não. Caraca velho. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer galera. Caraca velho. Olha o olhar que eu dei ali nos caras, manos. Caraca velho. Tá, mas enfim. Vamos meter o pé daqui antes que o maluco me pegue galera. Beleza. Caraca, o maluco já tá ali galera. Caraca, manos. Caraca velho. Eu precisava muito que... Muito do refil agora galera. Caraca, manos. Tá. Falta mais três na partida pessoal. Além de mim. Ah não, na verdade contando comigo falta quatro né. Mas enfim, beleza. Agora só faltam dois pessoal. Caraca velho. Mano, caraca. Eu ainda tô com o efeito da speed. Ah, acabou agora velho. Caraca, eu precisava muito de uma porção de speed pessoal. Pra mim uma das coisas mais importantes do Sky Rose é a porção de speed né. Vamos derrubar aquele maluco lá. Eu não sei o que ele tá fazendo lá em cima né. Caraca. Que otário galera. A gente matou o maluco com dano de queda velho. Caraca. Tá, mas enfim. Vamos tentar matar esse maluco aqui galera. Ele é o último galera. Beleza galera. Vamos tacar nesse... Meu Deus do céu. Caraca velho. Não vou matar ele galera. Caraca não, 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 não. Meu Deus. Caraca velho. Não tô conseguindo acertar o maluco. Meu Deus. Caraca velho. Galera. Meu Deus não galera. Caraca velho. Ele acabou me matando galera. Mas enfim pessoal. Vamos pra próxima partida velho. Beleza galera. Voltei aqui. Vocês podem ver pessoal. É o seguinte. Na última partida a gente acabou morrendo pro cara né. Mas enfim galera. Foi maneiro. Foi divertido né. Pô velho. Eu dei mole. Eu tava... Ele tava com os fadas de aspecto flamejante galera. Aí acabou que eu não tava enxergando nada velho. Não tava conseguindo nem combar ele direito. Aí eu só fui combar ele no final né. Quando eu já tava sem vida. Aí acabou que ele conseguiu me matar galera. Mas enfim. Vamos ver se a gente... Nessa partida aqui a gente dá sorte né. Beleza pessoal. Enderpull né. Muito bom. Agora a gente já rusha aqui pro fiche. De boa. Beleza. Caraca velho. Não galera. Essa partida aqui eu vou tentar ganhar velho. Caraca mano. Tá. Vou pegar outro baú aqui. Antes que o maluco chegue aqui e pegue galera. De boa. Beleza. Já vem aqui ó. Meu Deus. Já tem maluco aqui no fiche que eu tô ligado. Eu já ouvi o barulhinho aqui já galera. Já alguém chegando aqui. Meu Deus do céu. Caraca velho. Tem maluco atrás de mim. Não. Não tem. Que ótimo. Beleza. A gente vem aqui ó. Tá com essa poção aqui na gente. Antes que a gente morre galera. Beleza. Ih não. Eu já tava com o speed já velho. Caraca. Nem me liguei. Eu achava que era a poção de regen galera. Caraca velho. Nem me liguei na poção. Tá. Mas enfim. Vamos comer um pouquinho aqui. Que é o que eu quero ganhar essa partida né. Tá. Ahn. É. Eu só precisava de uma espada com aspecto flamejante né parceiro. Caraca manos. Tá. Mas enfim. Eu vou ali pro fiche pessoal. Eu vou tentar matar aqueles maluco ali. Parceiro já vai morrer já. Vai morrer parceiro. Vai morrer. Vai morrer. Vem aqui pra morrer pra mim. Caraca. Que idiota velho. Tá. Enfim. É. Tem alguém tentando tacar flecha em mim. Ah. Você é safado. Ah. Você é? Tô tomando uma flechada. Ih. Errei. Caraca velho. Mano. Sai de trás daí parceiro. Deixa eu te acertar. Beleza. Consegui acertar. Meu Deus. Ele caiu galera. Caraca. Ah parceiro. Tá ferrado. Tá ferrado na minha mão agora parceiro. Tá ferrado. Ah. Mentira. Já vai pro void. Meu Deus do céu. Caraca velho. Vamos comer esse maluco aqui galera. Meu Deus. O outro. O outro voltou aqui galera. Caraca. Tá uma treta louca aqui galera. Não sei nem mais quem sou eu velho. Caraca velho. Não tô conseguindo acertar esse maluco aqui. Tá de sacanagem. Caraca. Eu matei o maluco. Eu não sei nem como. Mas eu matei o maluco. E beleza. Aquele maluco ali tá ali em cima pessoal. Vou tentar acertar ele. De boa. Vai tomar uma flechada parceiro. Vai tomar uma flechada né. Beleza. A gente vem ligar. Taca um enderpego ali né. De boa. Beleza. A gente já mata ele. Beleza. Matamos. E caraca velho. Já tem maluco aqui tentando tacar. Presta na gente né. De boa. Meu Deus do céu. Caraca velho. Agora a gente vem aqui pessoal. E mata esse maluco aqui né. Beleza. Agora tu foge nessa fase. Não. Foge não parceiro. Foge não. Foge não. Parceiro. 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 Pessoal. Acho que eu vou tacar um enderpego ali na frente dele. Pra chegar mais perto dele aqui ó. E já poder combar ele de boa. Beleza mano. Estão quase. Estão quase. Estão quase galera. Caraca velho. Mano mano. Deixa eu pegar só esse arco aqui. E tentar acertar nele galera. Meu Deus. Caraca né. Acertei galera. Caraca. Só mais uma flechada. Só mais uma. Ah velho. Ia ser maneiro velho. Se eu matasse ele. Essa flechada agora. Mas galera. Eu acho que eu vou. Caraca velho. Meu Deus. Caraca mano. Eu vou para ele. Para aquela ilha. Meu Deus. Eu vou morrer velho. Caraca velho. Meu Deus. Eu não consigo. Ah não. Não 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 não. Vou morrer. Vou morrer. Ah galera. Caraca velho. Não deu pessoal. Caraca velho. Não estou conseguindo vencer nenhuma partida hoje galera. Mas enfim velho. Vamos para a próxima partida. Porque pelo menos uma tem que vencer galera. Beleza galera. Voltei aqui né. Como vocês podem ver pessoal. Eu entrei aqui novamente no mapa do Ice né. E infelizmente ontem a partida maluco acabou matando a gente galera. Porque na real eu não estava enxergando nada ali né. Porque ele tinha aspecto flamejante igual eu galera. Mas enfim. Pelo menos eu dei uns combinhos nele né. E eu tirei um pouco da vida dele. Mas enfim. É. Eu acabei morrendo do mesmo jeito. Tá. É. Vou arrochar aqui para o Fist agora pessoal. De boa. Beleza. Meu Deus. Eu não vesti a calça não. Caraca velho. Eu dropei a calça. Ai meu Deus do céu. Vai por que eu faço essas merda. Galera eu dropei de novo. Ah. Você está de sacanagem comigo né servidor. Servidor está me trolando galera. Caraca. Agora o maluco vai arrochar para o Fist. Vai pegar os itens lá no T-Deal. Caraca manos. Tá. Mas enfim. Eu acho que ia cair aqui né. Mas acabei que eu não caí. Meu Deus. Caraca velho. Não. Sai da reta do Fist. Sai da. Caraca. Que desgraçado. Manos. Voltei aqui né. Como vocês podem ver. E manos. Se eu ganhar essa partida aqui ganhei. Se eu não ganhar não ganhei. E é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado dessa partida aqui da Skywars né. Hoje eu estou azarado para caraca mesmo galera. E é isso aí velho. Ah. Pô velho. Estou bolado galera. Não consegui ganhar nenhuma partida até agora velho. Caraca manos. Manos. Eu estou muito ruim galera. Caraca. Mas enfim galera. Na última partida o desgraçado acabou conseguindo matar a gente né. Ele acabou conseguindo jogar a gente no Void. E é isso aí né. Caraca. Desgraçado velho. Tá. Consegui chegar aqui pessoal. Agora eu vou tentar pegar as coisas desse baú aqui né. De boa. Beleza. Será que aquele maluco ele já pegou? Eu acho que ele já tinha pegado galera. As coisas daqui já. Caraca. Eu acho que ele só deixou a maçã velho. Tá. Mas enfim. Eu vou tentar vir para cá pessoal. E eu acho que eu vou tentar rushar para o Fist pessoal. Tomara que não venha nenhum maluco aqui atrás de mim. Me tá aqui ouve ou algo do tipo. Beleza. Acho que já dá para pular galera. Já dá para pular já né. Beleza. Acho que ninguém chegou aqui ainda não. Eu já posso pegar as coisas aqui de boa malandramente né. Beleza pessoal. Caraca com proteção 4 né. Já vai servir para a gente. Ótimo. A gente vai pegar as coisas aqui desse aqui também. Beleza pessoal. Peitrol P4. No PVP ninguém mata a gente. Galera. Isso eu tenho quase certeza. A menos que o maluco tenha uma espada com aspecto flamejante né. Meu Deus. Ah parceiro. Ah parceiro. Olha o meu peitrol. Olha a minha calça parceira. Tu acha que vai me matar? Tu acha que vai me matar? Tá parceiro. Tá de sacanagem tu né. Tu acha que tu acha mesmo que vai me matar parceiro. Caraca velho. Eu acho que eu vou me matar galera. Meu Deus. Ele vai me matar galera. Caraca velho. Eu estava duvidando do cara. O cara quase que me mata galera. Que engraçado que foi agora. Tá. Mas enfim. Vamos colocar essa botinha aqui que ele tinha. Beleza. Caraca. O maluco também só não me matou. Porque eu estava com. É. Com peitoral e com calça né. Tá. Mas enfim. Eu vou tentar rushar para cá galera. Meu Deus. Eu estou conseguindo chegar aqui. Caraca velho. Vamos tentar vir para cá. Porque eu não tenho enderpeel nem nada. Eu vou tentar pegar os malucos ali mesmo né. De boa. Tá. Aquele maluco ali está fugindo de mim né. Eu acho. Porque ele estava aqui agora há pouco. Aí correu. Tá né. Ah. Agora ele vai fugir. Está de sacanagem ele né. Ah parceiro. Tu vai para o fixo fazer o que parceiro. Eu já catei todas as coisas daí. Agora eu só vou matar esse maluco aqui galera. De boa. Ah. Pessoal. Todo mundo fugindo de mim. Está todo mundo peidando. Ah. Pô. Velho. Galera. Eu precisava muito de um enderpeel aqui agora velho. Tá. O refil vai vir daqui a 46 segundos pessoal. Então a gente ainda está de boa. Tá. Esse maluco vai continuar fugindo de mim. Ele está de sacanagem ele né. Parceiro. Isso tudo é medo velho. Caraca. Eu sou tão ruim quanto você velho. Parceiro. Vem cá parceiro. Vem cá. Deixa eu tentar te matar. Caraca velho. Onde está? Derruba ele galera. Meu Deus do céu. Caraca velho. Ah. Você pode correr velho. Tu também é seu idiota. Tu foi tacar ovo nele ali. Agora vai ficar correndo mais ainda. Caraca velho. Eu também taquei ovo nele. Eu não posso falar nada galera. Caraca manos. Tá. Mas enfim. Caraca velho. Eu quase que não consigo pular galera. Quase que eu morro aqui velho. Manos do céu. Caraca. Agora eu venho aqui e mato esse maluco aqui galera. Meu Deus. Já morre parceiro. Já morre. Beleza. Matamos ele galera. Manos. 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 Caraca. A gente come mais um pouco aqui ó. Só para a gente ficar com a nossa vidinha safe. E esse parceiro aqui já vai para o void galera. Beleza. Vai para o void meu parça. Beleza. Aqui já veio o refil já de boa. A gente já pega as coisas aqui de boa. Beleza. A gente já. Já pega a nossa paradinha aqui para a gente poder matar os malucos de boa né. Ótimo. Beleza pessoal. Um capacete. Ih manos. Vai ser difícil o maluco matar a gente agora hein. Caraca velho. A gente está quase full P4 galera. Manos. Caraca velho. Tá. Mas enfim. Agora a gente vem aqui ó. Tá. Eu só precisava de uma espada com aspectos para mim gente galera. Só. Eu só precisava disso para a gente ficar safe velho. Tá. Enfim. Eu vou tentar achar os malucos agora de boa. Beleza. Falta só dois malucos galera. Para a gente vencer essa partida. Manos. Essa aqui eu vou vencer velho. Caraca. Tá. Vou pegar essa bússola aqui. Aqui manos. Eu acho que o maluco está para cá ó. Pelo menos a bússola está falando que está para cá. De boa. A gente come aqui ó. Beleza. A gente já vai para ele daquele parceiro ali já. Beleza. Já mata ele aqui de boa galera. Beleza parceiro. Já vai para o voo já parceiro. Meu Deus. Caraca velho. Beleza galera. Consegui matar ele de boa. Ih. Já venci. Caraca velho. Eu achei que ia ter que matar o outro maluco. Mas bom galerinha. Foi isso aí né. Eu espero que tenha gostado. Se gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Espero que tenha gostado mesmo pessoal. Bom galerinha. Foi isso aí né. Espero que tenha gostado pessoal. Eu achei que alguma dessas partidas ficou bem engraçada né. Então espero que vocês tenham curtido. E novamente eu peço que você deixe seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tá galera. Que é muito importante mesmo. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim da Skywise. Assim. Ok galera. Então é isso aí né. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Uff. Tchau.